O cientista Albert Einstein dizia que o termo coincidência foi a maneira que Deus encontrou para permanecer no anonimato. Coincidência ou não, Lajado contou com o médico pneumologista à frente da Secretaria Municipal de Saúde para o combate do novo coronavírus. Hoje, o Combital quem conversa com o médico Claudio Klein. Doutor Claudio Klein, tudo bem contigo? Tudo bem, prazer estar aqui, Cristiano. Muito prazer. Doutor, eu queria que tu contasse, antes de mais nada, como foi para o senhor estar na Secretaria Municipal de Saúde quando a pandemia do novo coronavírus chegou na cidade. E queria também que o senhor contasse um pouco como tem sido o enfrentamento ao novo coronavírus. Bom, sem dúvida, do ponto de vista profissional, foi o maior desafio que eu enfrentei. E a gente só vai descobrindo isso com o passar dos dias, né? Porque a própria pandemia a gente nunca tinha, lá no início, a ideia de como ela se disseminaria pelo planeta. Também não tínhamos a ideia, lá naquelas primeiras fases, embora os exemplos lá de, especialmente de Wuhan, a gente não tinha a ideia de quão rápida ela cometeria a grande parte da população e as repercussões que ela teria em cada comunidade. Então, foi um desafio grande pensar na parte estrutural, pensar na parte de saúde, de lajeado e de região, né? E, então, foi, na realidade, hoje, olhando um pouquinho pra trás, nós ainda estamos convivendo com a pandemia, provavelmente nós estamos na metade do que representará, em termos de envolvimento, dessa disseminação epidemiológica do vírus, né? Mas ainda tem um tempo aí para as coisas acontecerem, mas olhando pra trás, eu acho que a gente conseguiu tomar medidas preventivas, né? Proativas, no sentido de interferir da melhor maneira possível na disseminação do vírus, no envolvimento da comunidade, nas soluções que envolveram o hospital, a saúde pública, de modo geral, acho que foram bastante positivas. Doutor, nos momentos mais difíceis, né? Que a gente vê a força da nossa comunidade. Aqui em Lajado, a cidade funciona em quatro hélices, né? O poder público, a universidade, as empresas e a união da comunidade. Queria que o senhor contasse um pouco como foi esse movimento de solidariedade aqui em Lajado. Eu concordo plenamente contigo. Lajado é uma cidade que é muito viva em todas essas hélices que tu comentas, né? Nós temos um empresariado que envolve tanto comércio como indústria, muito proativo e proativo pela comunidade de Lajado. Nós temos uma comunidade que eu acho que é muito expressiva no sentido também de participação, de ter as suas raízes comunitárias no sentido de, tu vê em bairros, atividades próprias, tu vê em setores específicos dentro de comunidades, dentro de grupos sociais, nessas atividades sociais, uma islã, por exemplo, né? Que assume um papel. Então, nós temos essa comunidade muito rica. E eu pude, em várias oportunidades, nas lives, nas entrevistas, sempre chamar a atenção de que nós tivemos uma comunidade muito partícipe e grande parte do sucesso que a gente teve foi esse, viu? Porque quando a gente precisava, por exemplo, do grupo de empresários relacionados a bares, restaurantes, a tomarem atitudes restritivas, né? Para a questão do convívio, sempre foram proativos e sempre foram partícipes entendendo também o papel deles de fazerem a restrição necessária. Esse pessoal, que talvez seja os que mais sofreram, foram os dos eventos, né? Também conseguiram entender que realmente é uma área onde a questão da disseminação do vírus é importante até hoje. E realmente que foi talvez o grupo que mais sofreu ainda, sofre nessa pandemia. Mas a gente teve sempre a participação muito positiva. E eu acho que o grande sucesso da cidade, e não tem como ser diferente, o mundo enxergou isso, que é através do envolvimento de todos realmente respeitando um ao outro é que a gente tem mais sucesso no controle da pandemia. Doutor, muitas pessoas questionam a eficácia da vacina Coronavac, né? Se comenta que ela tem 50% de chances de funcionar, né? Embora ela reduza aí para 22% a chance da pessoa ter os sintomas mais graves da doença, né? Queria que o senhor te explicasse, vale a pena fazer a vacina e como tem sido essa programação de vacinas contra o coronavírus aqui em Lajado? Essa é uma pergunta que se a gente fosse, ou quiser discorrer, a gente talvez possa usar duas, três horas para discorrer muito sobre todo o processo de desenvolvimento de uma vacina, sobre o processo de avaliação de resultados, né? De eficácia, segurança, né? Então, todos esses processos foram abreviados em função da pandemia. E isso eu acho que é importante ser bem transparente, sempre ser bem discutido isso. Nós estamos em meio a uma pandemia e que nós queremos reduzir o impacto dessa pandemia. Então, a aceleração desses processos, a aceleração dentro de uma liberação da Anvisa, por exemplo, passa por essa ideia de que a gente não tem tanto tempo para ficar, às vezes, cumprindo coisas protocolares e que vale a pena a gente encurtar os processos. A vacinação como um todo no mundo, ela é uma das melhores atitudes, sempre do ponto de vista epidemiológico, né? As grandes doenças que nós já tivemos sempre foram controladas de forma fantástica através da vacinação. E o Brasil tem até essa característica como um dos melhores países em termos de vacinação no mundo. Nós somos reconhecidos como tal. Então, eu sou particularmente muito a favor. Já me vacinei para essa pandemia e recomendo, sim, que as pessoas se vacinem. Agora, ainda não. Agora, a questão de realmente entender se ela é uma vacina que vai nos dar a segurança total em eficácia, não de segurança de risco, mas em termos de eficácia, isso nós não temos como ainda garantir a população. Esse 50% tanto podem virar 70% ou 80% com a disseminação em larga escala, para depois a gente pegar um grupo muito maior, porque os grupos foram muito restritos nos testes, como pode ser menor do que 50% no final. Então, isso nós vamos descobrir. A própria vacina vai se aprimorar ao longo dos próximos meses e anos. Você sabe que já tem pelo menos três variantes fortes, né? A variante inglesa, a sul-africana e a de Manaus, a brasileira, que o pessoal reconhece no mundo inteiro como três variantes de um vírus que tem mais capacidade de infectar. E aí vem se avaliando se as vacinas vão ser eficazes para essas variantes. Algumas são menos eficazes, já se mostrou. A própria vacina da Oxford, ela tem se mostrado menos eficaz para esse grupo, para essas variantes. Então, isso tudo vai se aprendendo realmente com o passar do tempo. Então, eu acho assim, nenhuma ação isolada vai resolver o problema. As ações vão ser sempre coletivas, né? E a vacinação entra nesse contexto de mais uma atitude proativa no sentido de reduzir a chance de complicações com a doença. Eu até aposto mais que a vacina tenha esse papel, que nem tu disseste, de reduzir internação, reduzir mortalidade, do que propriamente reduzir a capacidade de infecção do vírus. Mas se nós reduzirmos esse problema que é o grave, dá para dizer que a pandemia está solucionada, porque afinal de contas, na realidade, é na mortalidade que a gente não quer permitir o impacto de qualquer doença. Então, se isso acontecer, talvez do ponto de vista epidemiológico, seja a melhor coisa para a gente poder vislumbrar. O lajeado está num processo também de muita... Nós procuramos ver todos os vieses possíveis da aplicação da vacina. A gente logo que recebe as doses orientados por uma regra que vem primeiro do Ministério e depois da Secretaria Estadual de Saúde. Então, a gente procura seguir aqueles parâmetros indicados por ali. Às vezes, eles nos ingestam um pouco a liberação para uso mais rápido, em maior escala, porque a gente tem que seguir aqueles grupos que são indicados pelas regras. Mas, mesmo assim, nós estamos com percentuais de vacinação acima da média brasileira, acima da média estadual, inclusive. Então, está dado o recado pelo médico Cláudio Klein. Fique com os nossos comerciais e, a seguir, música! Fique com os nossos comerciais e, a seguir, música!